Então Teixeira, aqui está mais um vídeo que eu quero colocar para você ver e ter ideia o que é ser um falso profeta. Os falsos profetas, nas suas igrejas, eles ensinam os membros esse tipo de ação. Por exemplo, neste vídeo você vai ver o que esses membros, o que esses crentes, o que esses fiéis são ensinados para combater as forças invisíveis. Então, você vai assistir esse vídeo, irmão Alberto Teixeira, e você vai me dar as suas conclusões. Por quê? Em nenhum lugar na Bíblia está escrito que as pessoas devem soquear ao alto para poder atingir o inimigo. Quer dizer, você vai ver aqui neste vídeo aquilo que nós falamos de falsos profetas. E agora você vai me explicar o que é ser falso profeta. Por quê? Isso não vem de Deus o que essas pessoas fazem neste vídeo. Isso não vem de Deus e nem está escrito na Bíblia. Parece que estas pessoas estão num ringue de boxe, lutando, trocando muros. Parece que estão mais para lutas do que para outra qualquer coisa. Então, acompanhe este vídeo e tire as suas conclusões e já já voltaremos com todos vocês. Muito bem, aí está o vídeo. Vocês puderam acompanhar na íntegra este vídeo aquilo que acontece dentro deste salão. Isso deixou de ser um salão de louvor e tornou-se um ringue de treinamento físico. Pessoal, aonde está escrito na Bíblia que as pessoas devem socar, soquear para poder orar? Que oração é esta? Você tem ideia desta oração? Porque eu tenho que procurar este profeta. Este é um profeta. Eu tenho que procurar este profeta para ele me ensinar a orar assim. Já imaginou eu na tua frente a orar aí? Já imaginou? Então, é mais prático que levar um Mike Townsend, porque ele faz mais boa oração do que eu. Já viu a oração de Mike Townsend? Já viu, né? É isso mesmo. Ó, Alberto Teixeira. Estes é que são os falsos profetas que levam os seus fiéis a fazerem loucuras de verdade. Você viu aqueles socos? Você viu aqueles muros daquela senhora, daquela fiel? Imagina você, ô Alberto Teixeira, em frente daquela senhora. O que é que vai acontecer? Ó, eu nem quero imaginar. Porque você vai parar na sala de reanimação, né? Isso acontece aqui na África. Isso acontece aqui neste continente. E mais que isso, há coisas macabras que você não tem ideia daquilo que acontece. Olha, num dos vídeos que eu vou colocar aqui no canal, esteja atento. Você vai ver o que é ser falso profeta. O pastor, ele pega um crente, gira, 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 carrega ele, joga nas bancárias. É sério isso. Ele está a libertar a ele. E chega de novo, pega, dá um golpe ao membro, coloca nas costas, joga nas bancárias. Você vai ver isso. Fica atento. E você vai perceber o que é ser falso profeta. Os falsos profetas ensinam coisas que não vêm de Deus. Isso que nós acabamos de ver aqui não provém de Deus. É invenção do falso profeta. Aqui na África existe falso profeta de verdade que leva os fiéis a lugares que não prestam. Já tivemos um falso profeta que levava os fiéis a consumirem capim como se fossem animais. Isso aconteceu na África do Sul. Ele levou os membros, as pessoas se transformarem em animais, irem num pasto, começarem a consumir capim. Isso não é bíblico. Esses ensinamentos não vêm de Deus. Isso é que é ser um falso profeta. O falso profeta ensina coisas que não provém de Deus. Então, descansa quanto ao seu comentário. Porque eu vou fazer a questão de gravar mais um vídeo onde eu vou colocar este vídeo que eu estou a falar dele agora. Para vocês poderem ver e tirarem conclusões assertivas a respeito de um falso profeta. Olha, foi com imenso prazer que eu fiz este curto vídeo para poder mostrar com provas aquilo que é um falso profeta. Que esses falsos profetas ensinam os seus membros. Eu volto a dizer, o falso profeta é aquele que faz as coisas que não provém de Deus. Comer capim, girar as pessoas, soquear, treinar dentro do salão. Isso não provém de Deus. Conforme você vê, é um culto esse. Em que é uma oração, é uma luta aí. Você vê todos os membros aí. E eu vou colocar na oportunidade, num dos vídeos daqui do canal. Um pastor profeta que liberta o seu membro jogando nas cadeiras, carregando ele como se fosse um objeto e o lançando. É exatamente isso. Olha, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. E lembrar a todos. Não se esqueça de dar uma curtida nos nossos vídeos, porque isso é muito importante pra nós. E não se esqueça de deixar um like, deixar o seu comentário, daquilo que você acha desse trabalho todo que a gente faz. E esteja conosco pra mais vídeo e mais novidades daqui do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.